Como é voltar a cantar depois de tanto tempo longe da música? É ótimo. Acho que o banheiro lá de casa, os meus amigos, a minha família já estavam enjoados de só aquilo, só ali. Não. Você canta no banheiro sempre? Canto. Tomo banho, tomo cantando, cozinho cantando, dirijo cantando. Acho que música faz parte do ar que eu respiro. É um estado de espírito antes de mais nada, né? Quando você não tá bem, você não aguenta um rock'n'roll. Não tem essa coisa? Então acho que música traduz muito o meu ânimo, o meu prazer, a minha alegria, a minha tristeza. E aí, gostando tanto de cantar, ficou 20 anos longe. Mas é que a vida faz isso. A vida faz isso com a gente. Quando eu era pequena, me perguntavam o que eu queria ser quando crescesse. Eu dizia bailarina. Eu nunca fiz uma aula de balé na minha vida, a não ser com quase 30 anos de idade. E eu virei cantora. Eu achei que eu ia seguir cantando. E eu virei atriz. E hoje eu sou uma atriz que canta. Esse lado que canta, eu quero que no momento seja a minha prioridade.